Numa tentativa de aumentar as doações de sangue, o Hemocentro de Franca anunciou um novo horário para a unidade. O Fernando Lima traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Fernando. Oi, Ximene. Boa noite para você também, para o pessoal que está em casa, convive com a gente. É isso mesmo. O Hemocentro daqui de Franca, assim como todos os hemocentros aqui da nossa macro-região, vem sofrendo com a baixa nos estopes. E olha que ele atende não só Franca, mas também outras cidades que ficam aqui em torno do município. Então, por isso, a importância de fazer a doação para o Hemocentro. Essas mudanças foram anunciadas hoje e já estão em vigor. Olha só, a agente de captação, Elaine Dias Gimenez, ela explicou detalhes dessa mudança, explicou aí para a gente quais são os horários. Vamos ouvir. Segunda-feira, pessoal, nosso atendimento vai começar mais cedo, das 7 da manhã até as 15 horas. Na terça-feira, das 10 horas da manhã até as 19 horas. Lembra aquele dia que vocês gostavam de vir mais tarde, depois do trabalho, para serem atendidos? A gente está voltando com esse horário. De quarta até sexta, das 7 da manhã às 15 horas. E aos sábados, das 7 às 11. Olha, se você ficou com alguma dúvida em relação ao horário, aos dias do Hemocentro, você pode entrar em contato com o pessoal nesse telefone. Está aparecendo aqui no vídeo, é o 16-3402-5000. Repetindo, DDD 16-3402-5000. Chimene e Osório. Abriram mais cedo, então, às 7 horas da manhã. E na terça-feira, até às 7 horas da noite. Importante isso, viu, Fernando? Obrigada aí pelas suas informações. Boa noite.